Opa! Quase que ele vem do lado aqui Uma pancadinha Queremos agradecer a todos, a todos, a todos Que desfilaram aqui A direção da casa Em nome do Mário Cândido Em nome do doutor Cristiano Do Silva Dos seguranças O Valdir e o Vitor Hugo Incansáveis Nesse tempo todo que nós Estivemos aqui E com certeza cada presença de vocês Foi muito importante para nós Muito oportuna, realmente E Ao pessoal do Da cozinha A Lúcia A Neuza O O O Rickard O Que também é um dos É capataz Da casa O Cachoeira Eu não estou falando Cachoeira aqui agora Mas ele está por aí O Bezerra Também Que há pouco Acho que ainda está aí Ele acabou de sair Então O Gaúcho Da Capital É muito interessante também a presença tua Cantando aqui Do O O amigo Adriano O Adriano, sim O teu amigo não vim hoje Mas se nos invita um abraço a ele E também agradeço a quem está presente O Boca Que passou aqui Várias vezes cantando para nós E também em nome do Machado Da Gaeta Em nome do Bruno Que segunda-feira possivelmente já estará retornando para Santa Maria Muito obrigado Bruno Por esta Vinda tua Aqui Para Porto Alegre Para nos ajudar Com certeza Tu somaste muito E assim como também Nosso querido Machado da Gaeta Porque cada ano que se passa Ele soma cada vez mais Com a sua humildade Com o seu coração aberto E isso não tem preço E Também A Família Os irmãos Rodrigues Que estão aí Presente conosco Já estiveram aqui Algumas vezes Cantando para nós E E dando o que eles sabem fazer Bem melhor Cantar, tocar o Gaeta E tocar o violão E o Mário gostaria também Que chegue aqui Mário Para dizer Essas palavras lindas Amém